Bom, tamo de volta aqui no The Walking Dead. Continuando aqui de onde a gente parou no último episódio, né, manos? Logo no momento que a gente ia trocar uma ideia com o Kenny aqui, né? Eu venho agradecendo pelo feedback. O vídeo anterior ficou muito longo, eu sei disso. O YouTube já deu uma boicotada na divulgação. Peço já que se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo pra dar aquela força, manos. Vamos embora, continuar esse episódio 2. Vocês eram como duas peças em um pão. Oh, porra, eu não quero dizer... É só difícil não pensar nisso, você sabe? Ele me salvou. Eu sabia, eu sabia que ele iria. Esse cara tinha um fogo em ele, é verdadeiro. Pelo menos. Li e eu tivemos diferenças, isso é certeza. Mas, quando meu filho... Ele cuidou dele, eu nunca me esqueceria. Então, onde você acabou? Eu estava com a Krista e Omid. Omid? Bem... Krista e eu estivemos juntos por um tempo. Esses caras nos empolgaram. Ela é de fora. Mano, eu não deu tempo de eu clicar, velho. Eu nunca me deixei de sair da Savanã. Por algum motivo, eu tento salvar essa fã. E aí, ela se transformou em um clúster. Eu não poderia ajudar o filho, mas eu saí. Não, não. Dando de uma história, eu me ganhei. Real sorte. Eu passei um tempo de só por aí. E aí... Eu conheci a Sarita. Obrigado. Nossa, é ótimo ter vindo você. Você está se aproximando? Clem, essa é a minha filha, Sarita. Não é ela bonita? Falei de conhecê-se, Clementine. Ei, Walt, onde é o Mathew? Você ainda está lá, rolando-se? Claro que ele está. Bem, eu vou começar o dinheirinho. Carlos, certo? Precisa se eu roubo a sua filha para uma missão secreta? Fique em frente, garoto. Podemos fazer alguma coisa para ajudar? Podemos usar uma mão fora. Temos muitos suprimentos para trazer antes da chuva. Claro. Clem, por que você não ajuda o Walt com o dinheirinho? Ok. Estou se concentrando em, Walt? Vamos nos preparar um pouco? Vamos nos preparar um pouco? Então como você sabe? Ele e a Sarita foram uma enorme ajuda. Matthew e eu nem sabíamos o que fazer aqui na primeira semana. O Matthew e eu não sabíamos o que fazer aqui na primeira semana. Nós não sabíamos o que fazer aqui na primeira semana. Nós somos velhos amigos. Eu conheci ele depois que aconteceu. Quando ele estava com o Lee? Sim, ele nos contou apenas um pouco. A conectar com as pessoas é tão importante. Eu não sei o que eu faria sem o Mathew. Você me lembra de meus alunos. Eu não posso imaginar o que é como crescer no meio de tudo isso. Isso não foi fácil. Eu posso imaginar. Isso é muito difícil como um adulto. Eu não sei o que é. Hum, quase terminado. Você me faz o honra de gostar da primeira semana, Tô? Parece... ótimo Parece que o Mosh Não, não Como artista, não há nada que eu gosto menos que um crítico amizador Hum, uma resídua lembrança Todo mundo vai falar isso pra gente agora? Eu vou pegar isso de aqui O Alvin falou isso aí também, né? Dê uma olhada no alojamento Vamos dar uma investigada, umas explorations aqui, rapaziada Vamos embora Dá uma olhadinha nisso aqui Eita, por que ela voltou aqui? Me lembra da escola Dá pra colocar uma musica aqui? Olha só O concerto do Jardim, do 13 de 1998 1998, o concerto do doido Ah, meu Deus, eu coloquei som Acabou, vambora Deixa aí, vai Uma arvorezinha de Natal top O povo tá tentando levar uma vida mais normal possível aqui, né, mano? O que é essa música que você está cantando? O bom rei Wenceslas, eu não vi uma música que é minha favorita Quando eu conheci ele, bem, ele é tão diferente agora Mas você deve ser tão feliz Ele falou alguma coisa sobre isso antes? Não, ele não vai falar sobre isso antes eu conheci ele Encontro um enfeite, um enfeite de topo para a árvore de Natal Nossa, um pato, mano É o Duck O Duck, mano Coitado do Kenny, né, velho Mas que bom que já deu pra ver que ele, né Já conseguiu lidar bem com a perda, mano Da esposa e do Duck Conseguiu seguir em frente Parece que tá bem quentinho, hein A gente precisa achar algo pra colocar ali Eu só quero saber onde pesquisar, né Onde pesquisar, não Onde procurar Não dá pra vir mais pra cá Dá pra gente subir essa escada Não dá pra falar com as meninas ali também É louco Por que eles nos seguirem tão longe? Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro Ah, não, a gente viu luzes, né Ou não Nossa, eu tô meio bugado Mano, são sete horas da manhã Eu tô gravando Vou acordei agora há pouco, mano Nós temos que ser cuidadosos Eles poderiam estar escondendo algo Nós basicamente falamos sobre o Kenny O Kenny é o homem escuro com a perda? Sim, é ele Olha, eu não sou idiota não, doutor Você tá querendo que a gente seja Um agente duplo pra você, mano E eu vou ficar do lado do Kenny, velho Eu já vou dizer logo isso Eu confio mais no Kenny do que desses caras todos, mano Agora eu não tô lembrado Acho que a gente viu luzes mesmo lá, né Antes de dar merda ali com eles Antes de a gente encontrar o Kenny, no caso Mano, eu não vou falar nada pra essa mulher, velho Eu sei que vai ser difícil Mas, ao mesmo tempo Eu já me sinto um pouco menos Porque eu sei que não importa o que acontece Eu vou encontrar alguém novo Ela está mechando Você quer ouvir? Ela está mechando Ela está mechando É tudo bem Pode eu? Ela vai ser uma jogada Se ele achar que não está mechando Ele vai me matar Eu não sei o que fazer Eu não acredito que estou pedindo uma garota por advogos Mas, eu acho que nada é estranho ainda Eu... eu não sei o que dizer Você está tudo bem, velho? Você está tudo bem, velho? Eu estou tudo bem, você grande doce Eu vou falar um bagulho pra você, senhora Se você pulou a cerca, o problema é teu Na moral mesmo A gente pode colocar um anjo Isso aqui e estrela Vamos pegar a estrela Acho que é a estrela que põe em cima do topo da árvore Isso é legal, eu acho Sara lembrará disso Eu gostava de ter esse tempo de ano Você sabe, agora que seus amigos estão aqui Esse lugar está começando a sentir como uma casa real Matthew e Walter são pessoas incríveis Honestamente, é perigoso ser esse tipo Matthew e Walter Espera até que você conheça o Matthew Ele é um personagem real Onde está o Matthew? Não tinha um MW naquela faca? Ele e Walter precisamos de vacaçarem aqui Ele deveria voltar em breve Clem, eu queria te perguntar O Kenny parece diferente de você? Eu não conhecia ele antes E, bem, eu estou curioso Ele parece diferente do que eu me lembro De que forma? Não sei Bem, vocês três foram ocupados Kenny, não é ótimo? Eu tenho Eu acho que eu posso lidar, Kenny Eu disse que eu tenho Agora ele está voltando o seu velho Kenny Mas eu vou te dizer Quando eu conheci ele, ele não poderia viver Bem, todos O dinheirinho está servido Vamos lá, vamos ver O cara comeu um feijãozinho top Você está ok, cara? Sim Eu só... Eu esperava que eu tenha tirado esse trigo Eu só tento esquecer de se esquecer O cara comecei Vai vir aqui, Clint O cara comecei O cara comecei Você gostaria de se inscrever É um wegen O cara comecei É um coisa com o Kenny O cara comecei O cara comecei Ele se informa Ele é um cara Eu também Tivemos Escolher Sarita, nós não conhecemos esses caras. Eles parecem bonitas. Eu gostei dele. Ele é um bom cara. Você confia com sua vida? Eu acho que sim. Esse cara, Big L. Ele disse que era o melhor. Algumas pessoas são depois deles. Você não tem que preocupar com isso, Nola. Eles vão amanhã e você pode ficar aqui. Absolutamente. Ano, você vai ficar com nós o tempo que você quiser. Ela está ficando por bom. É isso que ela quer? Claro que ela quer. Certo, Clem? Obrigada. Claro. Isso é como um sonho. Caramba, eu estou tão feliz agora. Eu nem consigo te dizer. Eu não consigo te dizer. Esse episódio, ele tem uma música muito alta, o diálogo muito baixo, não dá pra você regular tudo certinho, tá ligado? É só nesse episódio 2 aqui dessa segunda temporada. Espero que no terceiro episódio seja de boa. Oh, é... É ótimo. Obrigado. Peixes e beijos. Great for nutricion. Não muito bom no caminho para fora, eu te dizer. É bom. É bom. E Nick Luke e Nick Vocês parecem como um combate O que é que significa? Eu estou dizendo que vocês parecem bons amigos, é tudo Então, o que foi o seu plano aqui? Estar para o vencedor? Na verdade, nós estávamos pensando em continuar Algo em um norte Você ouviu de um lugar chamado Wellington? Wellington? O que é isso? Um lugar O que tipo de lugar? Um lugar bom, Einstein Sim, Krista e eu andamos indo lá Deve ser um grande campão, perto de Michigan Michigan? Você tem um problema de ouvir? Sim, Michigan Pensar sobre isso Vágua, muita terra E um vento frio Para que as camadas se descançam Parece cães Escute, Vanilla Ice Eu não sei o que é o seu plano Mas você é mais que é bom para se descançar no dia Vai ser bem por mim O que é o problema com esses caras, Clem? Fala você, amigo É tudo bem É tudo bem, Nick Nós não estamos ficando Ela está ficando O que? Desculpe-me? Por favor, não se luta Senhor, por favor Não há necessidade para isso Agora, olhe Nós todos tivemos um longo dia Por favor, comece Me perguntar essa cana, Duck Ah, chamou ele de Duck, mano Duck? Quem é Duck? Duck was his son Hey, Clementine Por favor, deixa eu me dar uma mão Por favor, deixa eu me dar uma mão fora Por um momento Coitado, mano Coitado, mano Nossa, cara Meu Deus, esse jogo mexe com a gente, né, mano? Puta que pariu Jogo cretino demais, cara Mexe com as nossas emoções Ah, eu me desculpe Ah, eu me desculpe Você sabe, eu era uma professora Eu me lembro o que é Deixar-se no meio de duas cliques Eu suspeito que eles vão encontrar Um pouco mais comum Isso pode levar um pouco de tempo Mas é só como essas coisas funcionam Tudo vai ser bem Você tá dizendo, né, senhor? In the end We can't change the world All we can do Is continue to learn from each other To empathize And use our heads All war is a symptom Of man's failures Of thinking to handle Steinbeck Have you read him? Well, we have plenty of time To catch you up on your head My partner Matthew Is amassing quite the literature collection I think you'll like him In any case The point is As long as we have our wits about us We can always make it Mano, esse Mat... Mat... Matheu, né? Matheu? Eu vou chamar de Matheus It's never that easy Esse menino Matheus aí Foi o que a gente matou na ponte Eu tenho certeza, velho Nossa, vai dar uma merda, cara Você pode falar comigo, Clay There's almost nothing you can tell me That would surprise me I can promise you that I'm worried about your friend I think that... Don't worry Matheu will be back soon And everything will be fine But I think... Hey, kids What are you two talking about? Oh, politics The hell? Being from Florida I would imagine you know All about politics, Kenny Man, I know one advantage Living in the apocalypse Is not dealing with... Barulhão de vento que tá I was just gonna check The windows round back Before this storm hits Give us a hand É a Bonnie? É a Bonnie? Of course Why don't you come in, Miss... Bonnie Walt, I don't know You're just gonna let her in like that? It's fine, Kenny We don't know this girl Then we'll have to get to know Right, Clem? Walt How much damage can this poor Walt do? Checker for weapons Yeah Thank you Realmente Mas aquela storm Vai estar em breve E eu tenho que voltar Para minha família Eu vou trazer algo Para você Você não tem que fazer isso Oh, não O que é? O que é a sua... A gente viu várias lanternas Na ponte Antes da gente Encontrar o Kenny Era ela Era aquela Aquela Meu Deus Dicção foi embora E a galerinha Do 400 dias Ou essa mulher Tá com aquele cara doido Mano Nenhum De nada De nada De nada Desculpa Eu não queria nada Para comprar Ela Que isso Vai dar suprimento Para ela Aqui você está, Miss Melongo Algo cedo Eu não Eu não sei como Obrigado Só Ajuda Algo 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 Obrigado O negócio Começou a ficar Interessante Agora Não Ah, vai dar merda Isso aqui Vai dar merda Vai dar muita merda Eu sei disso Eu sei disso Ah, eu sabia Eu sei o que Eu sei o que Eu sei Eu sei o que Eu sei o que o que ele vai fazer se ele descobriu? Nós devemos dizer ele. Ele vai perguntar quem fez isso, e você vai dizer ele. Isso é o certo jeito de fazer. É o certo jeito de ter Nick matado, porque isso vai acontecer. Agora, você ainda tem aquele cão? Porque se fosse Matheus e Walter sees it, ele vai colocar dois e dois juntos. Isso é com os outros armas. Ok, então, vá se livrar dele. Eu vou encontrar Walter e ir para interferir. Ah, eu vou falar, mano, esse moleque está na hora de crescer já. Se bem 2.0 está fazendo muita merda já, velho. É terminado. Eu tenho que dizer, Luke. O que? Não, você... Nick, você não pode fazer isso. Você é louco. Eu tenho que. Eu não posso viver com isso em mim. Você deve dizer ele. Sim, sim. Nick, estou te ensinando. Isso é suicídio. Eu vou viver com isso. Jesus, Deus. Eu não posso lidar com isso. Olha, Clint, vá fazer isso. Ok? Ele já pegou, já pegaram, já achou a faca, bisbilhotaram na bolsinha da menina. Não deu. É agora que morre um. Puta que pariu. Tá vendo aí? Tá tenso, hein? Tá vendo aí? Tá tenso, hein? Eu deixei. Eu deixei para o Mathew quando tudo começou. Eu sei que ele morreu. Quem foi? Foi aquele cara... O que é o nome? Uh, Nick? Eu ouvi ele falar antes ou algo sobre o que ele estava filmando. Eu consegui ver. Eu consegui ver na face da sua. Eu não sei se então. Mas agora... Foi nós. Foi a nossa culpa. Jesus. Eu, uh... Eu não me sinto bem. O Nick o tirou. Eu, um moleque. Vai ser um bom homem? Ou ele é apenas como todos os outros? E é apenas um dos... Desse know? Dos qualsos que não te ensina com quem, além ele em si? Ai meu Deus do céu, que merda que eu fiz, mano. As pessoas como Mathew não estão voltando. Isso é isso, e agora ele é morto! O que você fez? Você lhe curte? Você lhe curte, Mathew? Eu não fiz nada, ok? Caralho, o bagulho tá fazendo o maior barulhão, mano. E aí? A coisa é maluja, Mathew. A bola está funcionando? A bola está ligado agora. Nenhuma, me perca. A bola? As armas? Essa coisa é uma maldita menina! Que diabos foi isso? Caramba! O Transformador deve ter ido! Tem que ver, eu poderia usar uma mão Eu vou com você Não, não! É demais! É tão tarde, mano! O cara realmente da ponte era do grupo do Kenny aí Meu Deus do céu, o que vai dar agora mano? O Kenny é um jeito que é estourado Qualquer alguém sabe como fazer isso? Perfeito! Vamos fazer isso! Beleza. De onde você aprendeu essas coisas, Clementine? Meu Deus do céu. Dois adultos e meio ali. Sendo menos inteligente que uma garotinha de 11 anos. Tem uma galerinha, hein? Nós não temos muita amunição. Temos que voltar para o Lodge. Eles estão atrás de nós! Ele está indo sozinho a matar os Walkers, mano. Olha a galera vindo! Deu! Mano, está muito alto o som e a voz dos personagens está muito baixa, né, mano? Puta que pariu, mal dá para escutar. Vai, 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 vai. Vai, rápido. Morri, morri para caralho. Tocou e isso é muito longo, né, mano? Muito longo, muito forte. Mano, pega a faca que é melhor. Me ajuda! Me ajuda! Oh, meu Deus, mano. Caralho, mano. Meu Deus, mano. Você não viu ele? Clemente. Eu vi o que ele fez. Clemente, vá dentro! Vamos! Clemente, você está bem? Episódio 2 aqui. A Bonnie está com ele, velho. Que vagabunda do caralho, mano. Bom dia, pessoal. Onde está a Rebecca? Carver. É bom ver você também. Sarah! Jotice guspir na cara do maluco, né? É só ficar quieto, velho. Dentro. É você. Continua. Continua. Olhe essa foto. É só ficar quieto, escondido da foto. Não falo nada, mano. Será que ia dar uma merda maior? Provavelmente, né? Isso é Tabone aí, né? Eu não vi... Eu não vi o Wyatt e nem o Russell. É só ficar quieto. É muito... É mesmo, né? Eu não vi... Não vai dar uma merda de прямо. É muito grande. Johnny, cobre aquela janela. O que é isso? Caralho. Escute, eu só vou perguntar por uma vez. Onde está a Rebecca? Sara, olhe para mim. Vai estar tudo bem. Rebecca! Rebecca! Nossos bebês... São sete da manhã. São sete da manhã. Não estou estacionando muito bem ainda, mano. Caralho. Você quer isso rápido. Vocês todos jogam bem. Encontre suas faces. Isso tudo para vocês assistirem às seis da tarde, mano. Olha o sacrifício que eu estou... Temos que ir lá. Eu não posso fazer isso. Obrigado. Onde está o Loken Kenny? Como eu deveria saber? Eles ainda estão fora. Vamos sair daqui. A única maneira para sair é através dessas windows. Clint pode ficar. Você ouviu ele. Ele sabe que ela está aqui. Não! O Clint pode escapar. Encontre a Lou. O que ela vai fazer? E você ouviu ele? A Carver sabe que ela está conosco. Apenas parça! Deixe ela, meu pai, por favor! Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Escolha ele! Alguém vai te matar! Clint, vá pegar ele. Ele vai te matar. Ele vai te matar. Você não sabe disso. Ele vai te matar. Ele vai te matar. Verdade... Eu nunca fiz isso. Nenhum... Vamos ver se eu consigo receber sua atenção. Não! Cadê o Luke e o Kenny, mano? Nossa! Caralho, esse episódio também, puta que pariu, só deu bosta, né, mano? Foi legal a conversinha no começo, o Kenny vivo. Falamos um pouco do Lee do passado, né? Clã! Aí, de repente, começou as desavenças no grupo. Eu sabia que aquele cara da ponte... Meu amigo, que merda. Dá-lhe na cara dele, dá um sopapo na cara dele. Tira um baço no meio da fuça dele, mano. Vai na cara dele, não dá pra ver nada, né? Não dá prazer ver nada! É verdade, olha. O que vamos fazer? Eu não sei. F... F... Me... F***! Parece que tem todo mundo. Quem são esses caras? Podemos levar eles. Eu tenho uma foto bem clara de um. Só um pouco para a frente. Você é uma b****. Eu não sei. Talvez nós devemos encontrar Luke. Ah, meu Deus do Céu! Ah, meu Deus do Céu! Não! Meu Deus, mano! Oh, meu Deus! Dá um tiro no cara, velho! Mano, agora eu não queria fazer isso. Mas você não me deixou muita escolha. Então, aqui é o que vai acontecer. Eu vou marchar em outra de seus amigos aqui. Mano, era só o Kenny atirar na hora, velho. Mano, você pode descer agora. É a sua escolha. M****! Kenny, por lá! Tchau, Alvin. Tchau, Alvin. Bill, não! Diga-lhe de parar! Ele não pode... Ele não pode... É um tiro difícil. O que você acha? Alvin! 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 Não se olhe! Apenas... Meu Deus do Céu! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Puta, aí já fudeu, né mano? Eu posso manter isso toda noite! Sarita! Estamos saindo! Vagabunda dessa Bonnie, mano! Onde está o Luke? Finalmente corta e corre, hein? Por que eu não estou surpreso? Eu te alertei! Eu te alertei de não seguir ele! Olha onde ele te levou! Estamos indo para casa! Apa que pariu Essa mulher pode perder o bebê igual a Krysta, ainda mano? Tudo bem, av decides uma normally! Vamos voltar para o campo! Meu Deus do céu, velho. Caralho, velho. Puta que pariu. Mano, o que é isso, velho? E acabou o episódio 2 da segunda temporada, mano. O próximo episódio de The Walking Dead. Tá dando trovoada? Que porra é essa que tá flicando os bagulhos? O filho de puta que teriam tirado o Walton, não importa o que fizemos. Bem, eu não vou sair assim. Não sem uma luta. Sim, eu sei. Os caras estão cansados sobre o que aconteceu. Mas lembrem-se, esses são nossos irmãos e irmãs. E eles todos têm um papel importante para jogar em essa comunidade. Eles estão indo da família? Sim. Isso não significa que eles não conseguem ganhar o caminho de volta para a fold. Isso não significa que nós não conseguimos encontrarmos em nosso coração para forgive-los. A chuva está no caminho. Nossa, tem uma horda indo para o acampamento deles, é isso? O acampamento dos caras fica num... Mano, por que que tá bugando, velho? Não faz sentido, mano. Caralho, já reportei do primeiro episódio lá para a Steam. Vou ter que reportar isso aqui de novo. É uma merda, cara. Porque a gente não tem a porcentagem. Aí fica difícil, né? Mas, bom... Episódio sinistro. Difícil pra caramba. Espero que vocês tenham gostado. A gente continua a dar aqui no próximo episódio, então, né? A gente vai começar o episódio 3. E vai ser o quarto vídeo da segunda temporada, né? Tenso demais. Cara, deu muita merda. Morreu 3 pessoas. Eu acho que ali, no caso, a gente conseguiria ter salvo o Nick, pelo jeito, né, mano? Meu Deus do céu, velho. Eu acho que os outros ali estavam programados pra morrer. Eu não sei. Comenta o que vocês acharam. Comenta as escolhas de vocês. Porque não dá pra saber a porcentagem da galera. Porque sei lá o que acontece com esse segundo episódio aqui. Mas é isso. Vou ficando por aqui, então, guys. Tchau, até o próximo vídeo.